Galera, meu amigo, aqui Getúlio da Calcaia É a Cruz A marca, a marca Jota Cruz A marca da qualidade A marca da qualidade, né meu amigo Nós estamos aqui na fazenda Júnior Viana Essas panelas que você trouxe pra mim Essa aqui é pro Júnior Viana Aproveitar e usar com os amigos dele Os visitantes, né E dar de presente pra esposa, pra irmã, pra família Olha aí, mano Essa daqui, pobreza, nisso que é dele, ligado Vai levar essa? Olha aí, tem até uma bichinha aqui de fazer o cuscuz, né Não, essa daqui é o cuscuz É bom que o cuscuzinho aqui, o cara quer comer pouco Faz só um desse aqui, ó E esse aqui é o copo, o cara vai beber leite, água, né O Júnior Viana tem uma água Pois obrigado, hein meu amigo, aí Aí aqui tem as frigideiras pra torrar ovo Torrar salsicha, mortandela Isso Show de bola Olha aí, ó, os cuscuzinhos Olha aí, galera, meu amigo Bruno Deixa aqui uns peixes É o cabra aí da piscicultura Rio Salgado De Aurora De Aurora Vou marcar aqui no Instagram Quem quiser comprar peixe aí, ligado Ó Alevino, no caso, né Vou marcar aqui o Instagram dele Aí vocês, olha aí Aqui tem todo tipo de peixe aqui, ó Que eu vou botar nos açudes agora Vou botar nos açudes Eu quero que esses caras, se a vergonha Venham roubar agora Que eu vou Olha lá, ó Vou cobrir Chama